Alexandre XRE300, estamos aqui na entrada da Cachoeira do Urubu Custa R$10,00 por pessoa a entrada aqui no parque E vamos conferir E aí Garupa, aqui no calçamento, como é que é o conforto? Tranquilo Aqui é direito o Rio TGPO, está coberto por baronesas Tá, então, em frente Caramba, é 77 metros Bonito, bonito, caramba, muito show, bonito show Consegue descer? Não sei Caramba, que paisagem, que visão Aqui mesmo Só manobrar Colocar aqui atrás para pegar a visão geral Pegar a visão junto com as motos Sente só a paisagem Pequeno, os loiros Desceu, desceu, alô Agora está mais bonito Como é que é? Já pode? Pode, está gravando Alô pessoal aí do canal Alexandre XRE300 Bem-vindos ao nosso passeio, nós aqui do GPS Motobruco Recife GPS significa guiados pelo Senhor Eles nos trouxeram Muito bem, graças a Deus Vamos curtir aí as cachoeiras Que são belas E eu convido você a vir conhecer também Você que não é de Recife Ou estiver por aqui Vem embora E você que é de Recife também Venha, porque são lugares lindos E estão pertinho da gente Valeu Show de bola, meu velho As NC estão ali Show de bola Cachoeira do Urubu Olha aqui o mirante Show de bola, meu velho Até o próximo vídeo